Grande Minuto Jovem, Matheus aí. Sérgio, meu querido, como tá o Espeitoral? Tá do mesmo jeito, cara, por enquanto, tá? O que aconteceria se a rotação da Terra fosse mais rápida ou mais lenta? Aproveitando, todo planeta tem rotação? Existem planetas parados? Não. No universo tudo se move, cara. Tudo tem rotação. Agora, existem planetas que giram ao contrário, né? Cara, se a rotação da Terra fosse mais rápida ou mais lenta, seria um problema, né? Ou não. No passado, há milhões e milhões de anos atrás, a Terra tinha, como que é? 16 horas. O dia na Terra tinha 16 horas. Então, essas coisas vão mudando de acordo com a proximidade da Lua e tudo mais. Agora, causa problema? Causa problema de maré e tudo mais. O negócio, cara, é que hoje, né? Como dizem alguns pesquisadores, nós vivemos uma era chamada a Era do Antropoceno. Depois vou falar de mostrar um pouco das eras pra vocês, mas o Antropoceno é a Era do Ser Humano. E hoje, cara, qualquer mudança ferra demais a vida. A Terra, não. O planeta, não. Mas a vida humana, ela depende muito de muitas coisas que são muito... vivem num equilíbrio ali, ó. Entendeu? Então, qualquer coisinha que você muda, arrebenta tudo. Vamos supor, mexe um pouco na rotação da Terra. Arrebenta todos os cabos submarinos que transmitem energia e tudo mais. Acabou. Então, vai ficar meio mundo sem comunicação. Mexe um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Arrebenta todas as linhas de transmissões elétricas. Entendeu? Então, esse que é o drama do que a gente vive, chamado Antropoceno. Tá? Põe a outra lá, Cris. Araga. Boa noite, Serjão. E os chineses? Vão além dos 12 quilômetros perfurando a Terra? Cara, devem ir, né? Eles têm esse plano aí. Lembrando que a gente chegou no máximo a quase 12, né? 11, alguma coisa. É um poço mais profundo que a gente tem, né? É isso aí. Eles têm tecnologia, provavelmente, pra ir, tá? Então, vamos esperar aí. E aí, ó.